O que é que Adão nunca viu, nunca teve, mas deu para os seus filhos? Tempo para o Benjamin! Sim, eu respondo, e é fácil, uma sogra! Que barulho é esse? Errei! Vejam só, pensa comigo, ele não teve sogra e por isso nem a viu e deu para os seus filhos, nada disso! Ponto para o tiozão aqui, quem deu sogra para os filhos de Adão foram as filhas e as esposas e os maridos deles. A resposta certa é uma mãe! Ah, te peguei! Faz sentido, Adão não teve mãe e nem a viu, mas deu para os seus filhos, Eva! Ah, tá bom, tá valendo, tá valendo, eu poupiei! Bom, eu vou mandar outra, prepare-se! Epa, espera aí, quando é que é minha vez de perguntar só você? Essa é uma charadinha, atenção, tire o acento do nome de Noé e acrescente uma nota musical e você vai ter o nome da sogra de Ruth. Que nome é, Benjamin? Reloginho para ele! Noé! Ah, peraí, Noé, Noé, Sol, Noé, 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 Fá, Não, é, Noé, 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 Si! Ah, tempo esgotado! Tire o acento do nome de Noé e fica Noé. Junte uma nota musical, anota Mi. O que acha? Noemi, a sogra de Ruth. Ah, não, segundo ponto para o tiozão, que mancada! Mais um tempinho e eu acertava, não é, crianças? Pois é, senhora, eu vou tirar essa vantagem. É, pensa nessa aí, Tiuli, tire o acento do nome de uma cidade famosa da Palestina e você vai ter o nome de um animal. Qual é o nome da cidade e qual é o nome do animal? Tempo para o tio espertinho aqui. Bom, é fácil, irmão, pode parar com esse tempo aí. A cidade é Jericó e tirando, dá o nome do Jerico, o jegue do norte. Terceiro ponto! Cisadero, essa foi de lavada! Eu vou me preparar e no próximo programa eu ganho. Valeu!